Hoje galera, hoje nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo de meninos versus meninas Que eu vou dizer, entendeu? Tipo assim, quando eles vão se amar, entendeu? Põe pra algum lugar e tal, quando é uma coisa, como as meninas se arrumam E como os meninos se arrumam, entendeu? Vou chegar pra vocês, como é que é, então já deixa o like e se inscreve no canal aí Então, vamos lá Vamos começar, entendeu? Agora, entendeu? Entendeu? Pelas mulheres, entendeu? Pelas damas, vamos lá Ai, ai, todo mundo me dá hoje Vou sair pra... Puxando com minhas amigas, deixa eu arrumar, deixa eu arrumar Ai, deixa eu arrumar, 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 deixa eu arrumar o cabelo Aí vamos passar um batom Vou passar um perfume, pode ficar muito cheio agora vou colocar minha bolsa e vai e agora eu mostro agora meninos dos homens dos machos aí mano caraca mano hoje tem jogo domingão cara meu Deus é agora vem ser sete ou irmã de jogo domingão pô aí que eu esqueci me arrumar aqui 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 aí pentear pentear aqui cheiroso vou pegar a camisa porra peraí a camisa do mingão ai bora que hoje tem jogo porra é mingão caralho bora então galera se foi entendeu o vídeo de minhas minhas como as minhas se arrumam entendeu para ir para algum lugar entendeu para um shopping alguma coisa e com as minhas se arrumam entendeu para alguém para algum jogo ou para algum lugar aí e tal um churrasco alguma coisa entendeu na minha opinião foi assim eu sou muito divertido mesmo para divertir vocês elementos essa coisa tal coisa vocês como é que eu acho que meninas são homens e meninos se arrumam entendeu como é que é o jeito da característica como é que eles vão entendeu é que o que que como é que eles fazem deixa mais comentários só para o vídeo só legal mesmo entendeu então deixa o like e se inscreve no canal então é isso até o próximo vídeo valeu falou e tchau